Boa noite, Magno. Quem está falando é Rui Palmeira. Queria te agradecer pelas palavras carinhosas, elogiosas em relação a meu pai. Também ouvi a entrevista com o senador Zé Jorge. Muito obrigado pelas palavras e falo aqui não só em meu nome, mas também em nome de minha mãe e de minha irmã. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado.